Show de bola! Boa noite, boa noite para essa galera! Vamos agora finalmente iniciar a nossa live, nosso papo com o personagem. Simbora! Esperar essa galera chegar por aqui. Gente que estava esperando eu enviar o link hoje, eu acabei ainda não conseguindo enviar, porque eu não consegui colocar todo mundo no grupo e pegar o número de todo mundo, então eu acabei não colocando, mas vamos fazer a nossa live e daqui a pouquinho eu estou finalizando esse quesito de colocar a galera aí no grupo. E hoje nós vamos dar início finalmente ao nosso último desafio do ano, vamos dar início ao nosso workshop. Fala, Moabem! Grande abraço, meu querido! Vamos já iniciar o nosso workshop, que são 10 dias de autoemagrecimento. E por que 10 dias de autoemagrecimento, Edson? Galera, quem está chegando por aí, boa noite, boa noite, drogazita! Nunca ouvi falar, mas eu acredito que deve ser uma ramificação da drogazil. Fala, Michelane! Boa noite! Galera que vai chegando por aí, galera do Insta, galera do Face, Eu estou aqui na página, estou aqui também, eita, peraí, epa, 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 show! Valeu, Moab! Eu estou também pelo Insta, estou também pelo Face, a galera do Face que está entrando, como eu deixou com o celular virado, eu não vou conseguir, não vai aparecer aqui na notificaçãozinha, já percebi que é assim que não aparece. Oxi, contrariando tudo que eu falei, agora está começando a aparecer. Seja bem-vinda, manda! Seja bem-vinda! Então, galera, hoje nós vamos já início ao nosso workshop, 10 dias de emagrecimento, e dentro desses 10 dias de emagrecimento, eu quero fazer com que você emagreça muito. Lembrando que esse nosso novo desafio, eu vou estar dando suporte para a galera que vai participar dentro do grupo do WhatsApp, eu ainda não coloquei a galera no grupo, tá? Se alguém me pediu para colocar no grupo mais cedo, seja lá nas notificações, seja no privado, eu não coloquei, se eu não respondia não, eu não coloquei ainda. Mas daqui a pouquinho, logo após a live, eu tinha que priorizar a live aqui, eu vou começar a adicionar a galera, e eu vou também começar a pegar o número, tem muita gente que não tem o número, eu vou pegar para poder adicionar, ou vou estar mandando o link. E hoje, nessa nossa primeira live, que vai ser sensacional, vamos falar sobre uma parábola que eu achei extremamente importante, extremamente interessante falar para vocês aqui, e eu vou explicar um pouquinho de como é que vai ser esse novo desafio do autoemagrecimento. Primeiro, vocês precisam saber que esse novo desafio, nós vamos ter dois blocos, tá? No primeiro bloco, nós teremos aí algumas lives sozinho, comigo no solo, onde eu vou estar explicando estratégias de PNL, aplicando estratégias de coaching, tá? Explicando um pouco mais sobre o processo de emagrecimento de uma forma geral, e no segundo bloco, eu vou ter convidados aqui para passar informações para vocês, tá? Então, para a galera que está entrando aí, galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Galera do Face aqui chegando, Valdilene, Jade Elson, Amanda, Gisele, Gisele aqui no Face também, no Insta também, show de bola, é outro Gisele, né? Sejam bem-vindos. Então, galera, primeiro bloco será comigo no solo, talvez tenha um convidado ou outro, segundo bloco será uma galera, vão vir outros profissionais para estar passando conteúdo, então, para vocês. E hoje nós vamos abordar a nossa live de abertura, que será falando sobre os tipos de pessoas. E nós vamos identificar isso de acordo com uma parábola, que é o cachorro sentado nos pregos. Quando eu ouvi essa parábola, eu achei extremamente importante e interessante, porque realmente tem como você associar o cachorro que está sentado nos pregos com a galera que quer emagrecer. Por que isso? Vamos entender melhor, vamos clarear melhor como é que vai funcionar esse processo. Valeu, Joab! Valeu, meu querido! Show de bola! Deixa eu ver aqui, peraí, peraí, peraí aqui. Aqui, beleza! Então, a galera, ou melhor, a parábola do cachorro sentado no prego, é um cachorro que estava chorando de dor, tá? E, então, ele chorava e parava com a dor. Ou seja, a dor não era o suficiente, tá? Pra ele, era o suficiente apenas pra ele chorar. Só que essa mesma dor... De repente eu vou contar a história que fica mais fácil. Um senhor estava passando e viu um cachorro sentado chorando. E todos os dias, quando esse senhor passava, esse mesmo cachorro... Falava assim, Ana... Estava um senhor, passava todos os dias e via o cachorro chorando. Todos os dias, quando ele passava, esse mesmo cachorro estava no mesmo lugar, chorando. Todas as vezes. E sempre tinha um mesmo senhor do lado desse cachorro, tá? E que não fazia nada. Ele apenas olhava o cachorro chorar e conversava com outras pessoas, interagia com outras pessoas e por aí vai. E, um certo dia, esse senhor incomodado em ver esse senhor do lado desse cachorro. E todos os dias, ele chorando. Chorava e parava, lógico. Então, ele perguntou... Fala, Carlinha! Então, esse cara perguntou... Senhor, por que que esse cachorro, todos os dias, quando eu passo aqui nesse mesmo local, ele está chorando? Aí o senhor respondeu... É porque ele está sentado em cima de vários pregos. E os pregos estão furando ele. E aí, o cara, sem entender a situação, ele falou o seguinte... Mas, por que que esse cara, ou melhor, por que que esse cachorro não levanta desses pregos? Eu não entendo isso. E aí o senhor, novamente, respondeu. Simplesmente porque ele está sentado em vários pregos, porém, a dor que os pregos estão causando nele, não é uma dor o suficiente para ele levantar. E sim, uma dor o suficiente para ele apenas chorar e se manter. Rapaz, quando eu ouvi essa parábola, eu achei extremamente muito foda. Fala de Gicleani. Fala, Nandinha. Boa noite, querida. E aí, eu percebi, tá, que essa dor, ela não é o suficiente. Ela é o suficiente apenas para ele chorar, mas não é o suficiente para ele se mexer. Ou seja, essa dor não está doendo o suficiente para esse cachorro sair daquele lugar e parar de chorar. E nós percebemos que, atualmente, nós temos pessoas com padrões muito similares. E essas pessoas, elas não precisam estar sentado, ou melhor, sentadas em cima dos pregos. Porque os pregos estão dentro de nós. Os pregos estão dentro do nosso corpo. E quando você quer emagrecer, esse processo, ele cabe muito, ele entra muito. Esse processo do cachorro, essa parábola do cachorro, ela entra muito no seu processo, porque, muitas vezes, a dor que aquela barriga quebrada, a dor que aquele pneu, a dor que aquela flacidez, a dor que aquele excesso de gordura está causando em você, ela não é uma dor suficiente para você se mover e sair daquele lugar. Mas sim, uma dor... Desculpa, galera. Ei, esqueci. Esqueci da luz. E sim, uma dor, o suficiente apenas para você chorar, para você reclamar. Muitas e muitas vezes, eu vejo parábolas de cachorro no meu dia a dia. Muitas e muitas vezes, eu vejo pessoas sentadas no prego, apenas reclamando. Porque aquela dor não é o suficiente para aquela pessoa parar de chorar, parar de reclamar e começar a agir e sair daquele prego em direção ao sentido do prazer. Porque aquela dor está confortável. Então, me fala agora, quais padrões você tem que são formados em nossa vida, tá? E são repetidos. Quais padrões que dentro da tua vida, ele foi formado e ele é repetido diariamente? E nós fazemos todos os dias a mesma coisa. E apenas reclamamos com preguiça, reclamamos com uma procrastinação, reclamamos com a falta de tempo, reclamamos porque não temos foco, reclamamos porque temos um descontrole hormonal, um descontrole emocional. Reclamamos porque existe um monte de distração no nosso dia, reclamamos porque só podemos fazer isso, só conseguimos fazer isso. Nós reclamamos porque acabou o tempo, porque acabou determinado período, porque acabou determinada situação e agora você vai priorizar o que você tem para fazer, você vai priorizar a sua dor, tá? É como se fizesse parte da nossa característica. Então, a parábola do cachorro, ela cabe muito no nosso dia a dia, para quem chegou depois, querida Renner, boa noite, querida Renner, boa noite, Gicliane, boa noite, grande Robson, cá! Boa noite, querida, boa noite, queridas, boa noite, querido, sejam bem-vindos, tá? A parábola do cachorro é a parábola que conta sobre um cachorro que vivia chorando, sentado em cima do prego. E um senhor não entendia o porquê que esse cachorro vivia sentado lá, foi perguntar a um outro senhor e o senhor respondeu, é bem simples, ele vive chorando porque está em cima de pregos. E esses pregos e essa dor que ele sente apenas o permite chorar, ela não permite, ela não está grande o suficiente para que ele saia, para que ele se locomova daquela situação. Galera, se faz sentido para você essa parábola, tá? Se você também se identifica, igual o cachorro que tem uma dor, que te incomoda, mas você não age para sair dessa dor, essa dor não está grande o suficiente a ponto de fazer você agir e se locomover daí, tá? Se faz sentido para você, coloca aqui nos comentários, faz sentido isso, eu tenho uma dor que eu cria um padrão que me dá preguiça, que me faz reclamar, que me faz fazer a mesma coisa todos os dias, tá? É como se isso fosse uma característica nossa, se nós não pudéssemos resolver aquilo. É como se a gente não tivesse potencial, até que essa dor vai nos furando tanto, tá? Que nós paramos de reclamar e começamos a agir diferentemente do cachorro. Qual, quais, ou melhor, quais são os padrões que você neste momento tem, que te causa dor e que faz com que você apenas reclame? Porque nós temos dores que são confortáveis, talvez a barriga que você tem, ela não está te incomodando tanto a ponto de você precisar agir, talvez a diabetes ainda não esteja te incomodando tanto a ponto de você ter que procurar curá-la, ou a ponto de você precisar começar a tomar um remédio, ou a ponto de você abdicar de comer aquele bolo no final de semana. Talvez esse padrão que você criou, ele ainda não esteja maduro o suficiente pra fazer você agir. E eu tenho certeza que eu tenho pessoas aqui... Fala, Fabiano, boa noite, meu querido! Tamo junto, meu querido, tamo junto. E eu tenho certeza que eu tenho pessoas aqui que criou padrão ou padrões de dores que são parecidos com essa parábola, que fazem você apenas chorar. Agora, quando visualizamos o cachorro sentado naquele prego e fazendo aquilo de forma instintivamente, nós pensamos, meu Deus, levanta daí, faz alguma coisa da agonia de você ver alguém sofrendo. É diferente de você estar sofrendo porque você está resistindo àquela situação. E muitas vezes tem pessoas de fora que pensam a mesma coisa. Meu Deus, levanta desse prego, sai daí, cara. Isso não está bom pra você, mas você não entende ainda. Então, muitas vezes nós temos que passar pelo processo pra poder realmente começar a sentir e aprofundar essa dor. Por quê? Porque nós precisamos aguçar essa dor pra que ela comece a aprofundar, a doer ainda mais, aprofundar ainda mais na nossa alma. E a gente realmente precisa mudar. Pessoas, vocês que estão aqui, já estão sentindo essa dor de forma mais estratégica. Já estão aguçando essa dor, por isso que vocês estão aqui, porque vocês querem pegar informação. Aí você fala, mas pra nós, pra nós mesmos, no caso, nós não falamos essa reclamação, tá? Nós não falamos, cara, eu preciso sair daqui. Você só vai falar quando essa dor está muito forte. Poxa, Ellison, eu não consigo ter foco. Poxa, Ellison, eu sou um procrastinador. Eu admito, poxa, Ellison, eu tenho preguiça. Eu não tenho controle emocional. As distrações do meu dia a dia fazem com que eu não vá pra academia. Faz com que eu não tenha... Não consiga manter a minha dieta. As distrações... Peraí que o computador está desligando aqui. As distrações do dia a dia me consomem. E eu realmente tenho um problema. E você vai e vira as costas pra esse problema. E vai embora junto com o problema. E é isso que muitas vezes vai acontecer ainda na sua vida, tá? Algumas pessoas apenas falam a respeito do problema. Reconhecem. Aceitam. Reclamam. E até acompanham vídeos meus. Minhas postagens. Meus áudios. Falam comigo, mas simplesmente não resolvem. Mas existe um outro grupo de pessoas que são aquelas que querem resolver o problema. E acabou. Ellison, eu quero resolver isto agora. Este mês. O quanto antes. Então aí nós conseguimos identificar as pessoas que querem, que estão sentadas no prego, apenas sentindo a dor e reclamando, e conseguimos perceber as pessoas que querem resolver. As pessoas que perceberam que o prego estava incomodando e eu apenas quero resolver isso. E eu apenas quero sair dessa situação. E eu apenas quero fazer. E não aguento mais sentir essa dor. Gente, e dor? A dor que eu estou falando não é a dor de você estar com um punhal cravado na tua mão, não, tá? É uma dor do seu dia a dia. É algo que você tem pra resolver. É a sua saúde que você tem pra curar. É aquele buchinho, aquela ponchete que você não conseguiu tirar. É aquele pneu miserável que você luta pra fazer. Ou melhor, você acha que luta e começa a se enganar pra tentar tirar, mas não tira. Você se procrastina, você perde o foco, você tem preguiça, você perde tempo, você coloca empecilhos e não faz o que precisa ser feito. Então nós temos duas pessoas... É, é Elisa aqui, viu, cara? A Elisa tá brava aqui, quer que eu vá dormir com ela. Fala, Maria, boa noite, querida. Boa noite, Cláudia, boa noite. Santos, Valdilene, boa noite também. Então, nós temos dois grupos de pessoas. São as pessoas que sentem a dor e apenas reclamam e choram. E temos as pessoas que sentem a dor e querem resolver de qualquer jeito. Fala, Milena, boa noite, querida. Boa noite. Galera, faz sentido isso pra vocês? Deixa eu pedir um favor aqui pra vocês, pra galera que tá por aqui. Compartilha a live, tá? Compartilha a live pra ajudar outras pessoas a conseguir despertar dessa dor. A dar mais clareza pra essas pessoas. Pra galera que chegou depois, eu estou falando aqui a parábola... Estou contando e relacionando a parábola do cachorro, tá? Deixa eu tirar aqui essa de adema. Prender aqui o cabelo. Uh! Vamos lá. Então, a parábola do cachorro é exatamente sobre esse cachorro que só sente dor. Sentado no prego, mas não age para resolver. Fala, Sandrinha. Pizza, Shalom, boa noite. Fala, Ká, René. Ai, 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 ai. Começou as chineladas, né, René? Começou as chineladas. Boa noite, Helene. Fala, Diego. Grande abraço. É isso aí, Fabiano. É isso aí. Verdade, faz todo sentido. Valeu, René. Gicliane. Obrigadão. Faz sentido, com certeza. É isso aí, Fabiano. Então, galera. Essa parábola... Como eu falei, existem, então, as pessoas que só reclamam e continuam no prego. E as pessoas que reconhecem e querem resolver. Eu vou passar daqui a pouquinho lá no grupo um questionário que vai fazer o seguinte. Quais são os padrões? Se vocês quiserem anotar, pode anotar. Quem não está no grupo ainda, eu vou colocar daqui a pouco a galera, na verdade, tá? Não coloquei a galera no grupo ainda. Hoje estamos iniciando oficialmente o nosso desafio do autoemagrecimento. São 10 dias de emagrecimento. Espero poder ajudar vocês. Então, são 10 dias de live. São 10 dias com participantes aqui que vão falar sobre PNL, sobre comportamentos, sobre recriação de hábitos e por aí vai. Não perde. Meu mano, grande abraço, meu mano. Gerlândia, seja bem-vinda. Estou precisando de ajuda também e muito. Melen, então cola aqui. Não, não sai, tá? Fica aqui comigo. Aproveita e entra no desafio que eu acho que você vai... Você vai gostar muito. Você vai ter bastante avanço. Então, daqui a pouquinho tem um... Boa noite. Tem um questionário lá falando quais os padrões que eu já consegui resolver, quais eu estou resolvendo e quais eu já resolvi. Quando você tem clareza desses padrões, desses pregos que vem te alfinetando, você vai ter um pouco mais de coragem para começar a agir. E ainda mais depois de ter escutado essa parábola. Então, a partir de hoje, você tem que resolver a sua vida. A partir de hoje, você... Quem tem controle da sua vida de forma plena é você. A partir de hoje, você tem que ter consciência disso. Porque você quer, se você quer, você vai lá e faz. Você quer ser e como eu quero que você seja. A partir de agora, o dono da sua vida. Se você quer resultado, você vai ter que fazer o que é preciso ser feito. Se você quer chegar a um ponto diferente, você tem que ter consciência que você está no ponto A e você vai ter que chegar no ponto B. Então, você precisa de ferramentas. Lembre-se que o seu cérebro sempre vai repetir as coisas que você vem fazendo ao longo da sua vida. Por quê? Porque faz você gastar menos energias. Existe um padrão que é criado e toda vez que você vai repetir esse padrão, você gasta menos energia. E é por isso que a preguiça e a procrastinação sempre vão estar presentes em você. E sempre são tão fortes porque o seu cérebro te mantém nessa zona de conforto. E causa distrações frequentemente para que você não saia dela. Para que você pare, para que você precise fazer mais nada. Para que você precise apenas descansar. E logo será também a forma mais fácil de você preservar a energia. Se você nada faz, você economiza energia. Se você economiza energia, automaticamente e instintivamente o seu cérebro fica feliz. Porque ele é feito para fazer com que você economize energia para casos de fuga, para a própria ação e por aí vai. Isso é uma outra história que eu vou contar em uma outra live. Um exemplo disso é a hora do seu treino. Que acontece mil e uma coisas para você resolver. O celular toca. Você tem que responder vídeo. Você tem que postar vídeo. Você tem que responder a galera no WhatsApp. Você vai perder tempo fazendo determinada coisa. E acaba não indo gastar aquela energia. Porque biologicamente isso não traz muito benefícios. Uma vez que terá gasto de energia para você. E esse desperdício para o nosso corpo e para a nossa mente é desnecessário. Para que você vai passar uma hora correndo na esteira. Ou levantando peso. Ou pulando, saltando, sei lá. Fazendo flexão. Se não tem necessidade disso. Eu preciso dessa energia para... Em caso de fuga. Mariana Marinhos. Boa noite. Tem uma galera que me pediu aí para solicitar... Para entrar na live. Mariana. Se foi propósito. Dá um aviso aqui, tá? Que eu te amo. Não tem problema não. Então você é maior que o seu cérebro. Você é maior que o seu cérebro. Você é maior do que o seu cérebro. A base agora é mudar os seus padrões. Você cria os seus padrões. E seus padrões criam você. Tudo que você faz, você cria. Para fazer determinada coisa. E todas as coisas que você faz, nesse momento, é o que define onde você chega e onde você está. Então você tem que criar isso de forma consciente e replicar no seu inconsciente. É isso que eu quero começar a ensinar para vocês. Porém, independente de você saber disso tudo, nós precisamos identificar os seus padrões bons. Ou os padrões ruins. E ou até mesmo saber como mudá-los. Como se você tivesse uma principal coisa, uma principal estratégia, um principal objetivo que faça com que você mude. Então a gente vai começar a atrapalhar a recriação dos seus hábitos. Que vai depender principalmente da sua vontade de mudar. Porque sem ela, nada dá certo. E nada acontece. Ou seja, você será sempre a figura do cachorro sentado no pão e nunca vai sair. Se você não mudar os seus padrões de forma consciente e conseguir replicar isso de forma inconsciente. Se você não identificar os seus padrões bons e os seus padrões ruins, você não vai sair de onde você está. Então, eu separei aqui três bases que nós falamos hoje nessa nossa live. A primeira de tudo, conhecimento. Você agora vai ter conhecimento dos padrões ruins ou dos padrões bons que você está passando. A segunda coisa é a ferramenta. Essa ferramenta eu vou colocar daqui a pouquinho lá no grupo. Que eu criei já, só não adicionei ela. Tá? E eu vou adicionar, galera. Machado, eu vou adicionar essa ferramenta com três perguntinhas básicas. Pra você identificar os seus padrões. E o terceiro item é a vontade de mudar. Sem vontade de mudar, nada vai acontecer. Não adianta você querer sair dos pregos e não ter vontade de tirar o rabo daquele prego. Por quê? Porque sem vontade de mudar, você não vai ter energia. Você não vai ter estímulo. Você não vai ter nada. Você não vai ter nenhum objetivo. Você não vai ter clareza de onde você quer chegar. Você não vai ter... Opa. Estou... Ah, tá. Valeu, cara. Você não vai ter nenhuma base pra sair do ponto A que você está querendo sair agora e chegar no ponto B. Então, galera, hoje é a nossa live de abertura do nosso projeto, do nosso workshop 10 dias de autoemagrecimento. Espero ver vocês lá dentro do grupo. Se você ainda não me solicitou a entrada, me solicita. Eu vou encerrar a nossa live aqui. São 10 horas. Geralmente a nossa live vai durar em torno de 30 minutos. E eu espero passar muito conhecimento. E eu achei extremamente interessante começar esse nosso projeto contando sobre a parábola do cachorro. Eu vou sentar no espéu. Espero que você tenha entendido o recado. E daqui a pouquinho a gente se encontra lá no grupo. Show de bola. Valeu, galera. Valeu a apresentação. Quem tiver dúvidas pode colocar agora ou cale-se. Até amanhã na nossa próxima live. Valeu! Opa, cadê o som que não sai? Valeu, galera. Valeu, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Show de bola. Me chama aí no privado, Tia. Me chama aí no privado, Tia. Me chama aí no privado, Tia. Me chama aí no privado, Tia.